O Instituto Jundiaense Luiz Braile é uma entidade que atende o deficiente visual, buscando seu desenvolvimento e independência. A entidade realiza um trabalho muito bonito e completa 70 anos de atividades na região. A instituição fará no dia 20 de dezembro 70 anos e mais, há uns 10 anos para cá, é a oportunidade em que nós estamos como administradores da instituição e é o que eu posso mais falar, a miúde, então decidimos fazer essa campanha que tem o objetivo de levar a você, que está nos vendo e ouvindo, levar a você a informação de que existe uma instituição e que há 70 anos atrás ela já fazia a reabilitação daquele que não estaria nos vendo, só provavelmente estaria nos ouvindo. A estrutura oferecida ao deficiente visual é multidisciplinar e oferece ainda atendimento à comunidade com a possibilidade de consultas oftalmológicas, totalizando mais de 5 mil atendimentos por mês. E hoje nós temos toda a equipe multidisciplinar na área de reabilitação, que objetiva dar independência ao deficiente visual, seja ele cego ou baixa visão, e aos deficientes múltiplos o máximo possível. E essa independência é o que o deficiente mais deseja conquistar. E na área da saúde mesmo, nós temos hoje o ambulatório oftalmológico, temos um centro cirúrgico e todos os exames complementares. A entidade, fundada em 20 de dezembro de 1941, nasceu com o objetivo de educar e profissionalizar deficientes visuais da época. Hoje, 70 anos depois, seu trabalho é referência em toda a região. E para marcar e celebrar essa importante data, o Instituto lançou uma campanha de conscientização e valorização do deficiente visual, vivendo com os olhos da alma. Nós estamos lançando então uma campanha, que é uma campanha alusiva e comemorativa dos 70 anos. E dentro dessa campanha, várias ações estão sendo disparadas. Estamos fazendo a campanha para que a gente possa comprar aparelhos para maior resultividade dos casos que venham a nos procurar. Vai ter uma caminhada dentro dessa campanha, que vai acontecer no parque da cidade, e a gente espera contar com a população. Porque, mais uma vez, a gente sabe que tudo que se pede, tudo que se conta com o povo, a gente é sempre bem sucedido. A campanha terá ainda várias ações de valorização e causa social, como cartões de Natal, assinados pelo artista plástico jundianse Pedro Sabiá, um almoço beneficente, lançamento de selos filatélicos e muito mais. Nós teremos o lançamento de um selo, selo daquele que vai na carta do correio, quer dizer, é um selo da empresa brasileira de correios e telégrafos. Junto deste lançamento, haverá o lançamento de um carimbo. Então, por 30 dias, do dia 25 do 11 a 25 do 12, todas as correspondências que saem de Jundiaí levarão um carimbo alusivo aos 70 anos da instituição. Nós estamos lançando uma camiseta alusiva à campanha, tá certo? Haverá um 0500, onde está se tentando fazer a captação também de recurso. Então, nesses 0500, você poderá fazer a sua ligação telefônica e fazer com que, através da sua conta telefônica, venha 7, 10 ou 15 reais. Então, existem cartões de Natal. Então, um dos nossos artistas, de nome Pedro Sabiá, a quem nós devemos e deveremos ser eternamente gratos ao Pedro Sabiá, ele nos cedeu todas as obras para que fossem fotografadas e que nós fizéssemos a escolha. Então, nós ficamos com cinco imagens de obras de óleo sobre tela que ele fez e essas cinco imagens, então, foram reproduzidas em cartões de Natal que você também já viu através do seu canal de televisão. E esses cartões estão sendo vendidos. O telefone é 4521-7942. São 2 reais cada cartão. Campanhas como essa devemos apoiar. Para conhecer mais sobre o trabalho da entidade, é só acessar braile com dois L's de umjai.org.br Música Música